Você não sabe, mas você deu aula de amar Vem pro Tiago Braga Antes de te conhecer Eu não sabia o que era amar Me entregava ao prazer Meu lance era só ficar E eu fiquei Perdido nessas curvas do seu corpo E agora tô amando feito louco E é verdade o que eu sinto por você Eu não sei Se sentiu mesmo comigo Mas não tá fazendo sentido Eu amar alguém do tanto Que eu amo você E você não vê Que você me encheu de amor Que você me ensinou a sonhar Você não sabe, mas você deu aula de amar Você não sabe, mas você deu aula Que você me encheu de amor Que você me ensinou a sonhar Você não sabe, mas você deu aula de amar Você não sabe, mas você deu aula de amar Isso é Tiago Braga Eu não sei Se sentiu mesmo comigo Mas não tá fazendo sentido Mas não tá fazendo sentido E você me ensinou a sonhar E você me ensinou a sonhar Você não sabe, mas você deu aula de amar Você não sabe, mas você deu aula de amar Você não sabe, mas você deu aula de amar Se faz difícil, por quê? Se na cama eu sei que tu gosta Se quando tá longe de mim O teu corpo me chama Chama toda hora Pra suas amigas Só fala de mim Sabe que sou teu contato E quando tu chega da farra A primeira pessoa que lembra é de mim Se me aceita Tá na hora de tu assumir Que tu quer minha cama Quer sentar de novo Dizer que me ama E me deixa louco Sabe que comigo O pega é gostoso E tu quer minha cama Quer sentar de novo Dizer que me ama E me deixa louco Sabe que comigo O pega é gostoso Se faz difícil, por quê? Se na cama eu sei que tu gosta Se na cama eu sei que tu gosta Se quando tá longe de mim O teu corpo me chama Chama toda hora Pra suas amigas Só fala de mim Sabe que sou teu contato E quando tu chega da farra E quando tu chega da farra A primeira pessoa que lembra é de mim Vê se me aceita Se me aceita Tá na hora de tu assumir Que tu quer minha cama Quer sentar de novo Quer sentar de novo Dizer que me ama E me deixa louco Sabe que comigo O pega é gostoso Vê que tu pega Vê que tu pega a cama Quer sentar de novo Dizer que me ama E me deixa louco Sabe que comigo O pega é gostoso Vem com o TH Chama na pração Segura o swing, bebê Deixa eu pegar Balança Ela tá solteira Mas ela tá carente Revoada Novinha Entende No bailão Ela jogou Coração de gelo Mas a rapa é quente Carinha de baby Mas ainda é sente Não se apaixona Por homem nenhum Balança Olha que saia Aquela Me fica em dança E eu vou até Balança Ela tá solteira Mas ela tá carente Revoada Novinha Entende No bailão Ela jogou Coração de gelo Mas a rapa é quente Carinha de baby Mas ainda é sente Não se apaixona Por homem nenhum Vem vem Olha a setadinha dela Muito bacana É ela Eu vou até bater palma Balança Olha a setadinha dela Muito bacana É ela Eu vou até bater palma A rapa dela Olha a setadinha dela Olha a setadinha dela Muito gostosinha É ela Eu vou até bater palma A rapa dela É pra dançar com o TH Ei Brasil Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão E Bruna já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue mais parar É pra dançar com o TH É o Ruazinho Chama na pegada, balança, balança vem Olha que tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão E ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Vem, e tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Vai, ô Bruna já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue controlar Vem com o TH Segura, segura, segura esse swing Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda e beber Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Mas não me desculpa Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo Bota, bota e eu bó Botando, 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 botando Vem com o TH Eu não sou de falar, não sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda e você não consegue mais parar Segura essa onda e beber Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Mas não me desculpa Ela virando o olhinho e eu só Acertando ela pedindo Bota, bota e eu bó Botando, 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 botando Chama na pressão VEM É pra dançar com у TH Isso é Thiago Ofraga Varaígo Motiva de Engenharia Ele abraça em mão VEM VEM E isso é Tiago Braga E alguém vai te visitar E não fica com medo, eu nem devia te avisar E mais infelizmente eu tenho dó de você Todo mundo conhece ela Ou vai conhecer, não sou eu não Mas fica sabendo que ela já tá na cidade Vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade Mas fica sabendo que ela já tá na cidade Vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade É o Italo Matos E alguém vai te visitar E não fica com medo, eu nem devia te avisar Mas infelizmente eu tenho dó de você Todo mundo conhece ela Ou vai conhecer, não sou eu não Mas fica sabendo que ela já tá na cidade Vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade Mas fica sabendo que ela já tá na cidade Olha quem vai na sua casa e vai doer de verdade Vai bater na porta e tu vai perguntar quem é É a saudade É pra sofrer com o TH Joga o seu Ei, bebê Tá podendo atender Ele saiu de perto, quero falar com você Ei, bebê Pode ficar à vontade Que hoje não tem pressa Tô livre até mais tarde O nosso lance é desse jeito Não tem hora nem lugar Basta cedar o toque que eu vou te buscar Tá ligado aqui com a gente É sem compromisso Faz um lovezinho gostoso Tudo no sigilo Minha língua no seu corpo é sem igual E eu me amarro nesse nosso caso casual A cama fica toda bagunçada E eu fico fissurado na tua sentada E a língua no seu corpo é sem igual E eu me amarro nesse nosso caso casual A cama fica toda bagunçada E eu fico fissurado na tua sentada O nosso lance é desse jeito Não tem hora nem lugar Basta cedar o toque que eu vou te buscar Tá ligado aqui com a gente É sem compromisso Faz um lovezinho gostoso Tudo no sigilo Minha língua no seu corpo é sem igual E eu me amarro nesse nosso caso casual A cama fica toda bagunçada E eu fico fissurado na tua sentada Minha língua no seu corpo é sem igual E eu me amarro nesse nosso caso casual A cama fica toda bagunçada E eu fico fissurado na tua sentada É o swing do TH Eu sei que é difícil pra você Mas eu preciso obedecer no coração A noite tá chegando Eu já tô esperando Aquele toque no meu celular E já virou rotina Você na minha vida Já sei até a hora que a mensagem vai chegar Não tô querendo te afastar de mim Só que eu tô confuso com você Aqui Me deixa pensar Eu preciso tomar a minha decisão Não tô afim de machucar meu coração Amor não é só ilusão Eu tô confuso se existe amor Não sei dizer o que eu tô fazendo Será que é sentimento Não sei se é amor ou só ilusão Não sei se é amor ou só ilusão Só que eu tô confuso com você Só que eu tô confuso com você Só que eu tô confuso com você Aqui Será que é sentimento Eu tô confuso com você Eu tô confuso com você Não sei se é amor ou só ilusão Eu tô confuso com você Eu tô confuso com você Será que é sentimento Não sei se é amor ou só ilusão Eu tô confuso com você Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena É Tiago Braga Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena O risco de um solteiro quando ingerir algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar o caminhão de histórias que postou e não devia Mas se é um risco de solteiros normais Que sai e dane se tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu alvo E de nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua Carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é o meu perigo montono Agora Marcos Magalhães Papelaria Popular de Trairi Tamo junto O risco de um solteiro quando ingere alto É prender o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de histórias Que postou mas não devia Mas são riscos de solteiros normais Que saem dano e se tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro é te perdoar No auge do meu alvo E de nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua Carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua Carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é o meu perigo noturno Isso é Tiago Braga Já que a gente chegou no ponto pro ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Isso é Tiago Braga Já que a gente chegou no ponto pro ponto final E você diz que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te implorando de verdade Deixa eu te implorando de verdade Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Uou, 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 uou Fica Thiago Braga Deixa eu te superar Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada E nem sabe o tanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a viá, bate a fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Pra esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Pra esperar devorar você É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou O cego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar Meu mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Minha sentença é você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar